Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tiro de Meta. Muito bom ter a sua companhia por aqui, é uma honra ter a sua companhia aqui. Vamos falar um pouco sobre Patrocínio Master. Eu sei que ao longo dos meses você tem ouvido falar demais sobre Patrocínio Master do São Paulo Futebol Clube em diversos lugares, nas principais mídias brasileiras, nos canais do Youtube. Fala sobre Patrocínio Master, Numerites e tantas outras coisas de renda que poderiam ser geridas no Tricolor Paulista. Bom, a verdade é que a história do Patrocínio Master no São Paulo Futebol Clube está mais perto do que nunca. É isso mesmo, o São Paulo está muito próximo de fechar o Patrocínio Master. Os valores ainda não foram divulgados e nem temos a informação de qual empresa pode fechar esse patrocínio com o Tricolor Paulista. Mas a verdade é que o bom desempenho do São Paulo, tanto no Campeonato Paulista, quanto também na principal Taça Libertadores da América, o principal torneio da América do Sul, o São Paulo está muito, mas muito próximo de fechar com esse Patrocínio Master. Recebi uma informação de que esse Patrocínio Master pode ser anunciado muito em breve, mas muito em breve mesmo, na Taça Libertadores da América. Nós sabemos que na cabeça do presidente Júlio Casares tem uma ideia de 16 milhões de reais por temporada na camisa do Tricolor Paulista. Muitos nomes foram especulados, AAX, Banco Digital, Amazon, uma empresa de eletrônicos que na verdade é o que é mais comentado nos arredores do Morumbi, Emirates e tantos outros nomes foram especulados. Mas a verdade é que o São Paulo está muito, mas muito próximo de anunciar o Patrocínio Master. Tudo isso ao bom desempenho, bom futebol que o São Paulo tem apresentado. Como eu já disse, no Campeonato Paulista e já no primeiro jogo da Libertadores da América, tem despertado os olhos do mundo inteiro. E eu tenho uma informação de uma pessoa muito importante que está trabalhando demais no Tricolor Paulista. Quem que é? Ela, a Relações Internacionais Camila Prando. Você quase não ouve falar o nome dela nos arredores das mídias nacionais e até internacionais, mas a Camila Prando pode ser uma das responsáveis pelo Patrocinador Master do São Paulo e também do Nami Rights do Morumbi. Os valores que circulam do próprio presidente Júlio Casares, dos Nami Rights do Morumbi, são cerca de 500 milhões de reais. É isso mesmo. 500 milhões de reais seria o Nami Rights do Morumbi. Pelo menos essa é a ideia e o pensamento do presidente Júlio Casares. Mas o que vale a pena a gente ressaltar e ficar de olho é justamente isso. O bom desempenho do São Paulo, as boas vitórias e como o mundo já está de olho no São Paulo. Isso mesmo. Os grandes clubes já estão de olho no São Paulo devido ao bom desempenho do Tricolor Paulista e devido ao bom desempenho do elenco do técnico Hernan Crespo. Então muitos países, muitos clubes estão de olho no São Paulo. E isso pode, sem dúvida nenhuma, ajudar a fechar de uma vez por todas esse Patrocínio Master tão esperado do Tricolor Paulista. Então, fiquem ligados, porque pela informação que eu tenho, esse Patrocínio Master pode ser apresentado até mesmo no jogo do Rentistas, nessa quinta-feira no Morumbi. Não estou cravando nessa quinta-feira, mas pode acontecer. Se não acontecer na quinta, muito, mas muito perto de acontecer, provavelmente no próximo jogo da Libertadores da América. Bom, pessoal, essa é a informação que eu tenho para vocês do Patrocínio Master do São Paulo Futebol Clube. se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já quero pedir para você, né? Deixe o seu like, que é muito importante. Ativa aqui o sininho das notificações, né? E se inscreve no nosso canal para você receber as atualizações do Tricolor Paulista. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa informação, porque eu gostei demais. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!